Numa época em que devido à pandemia, o interior e a natureza são cada vez mais procurados como destino do turismo seguro. A nossa reportagem em turismo seguro de hoje relata a viagem de um grupo de estudantes que decidiu tirar uns dias e visitar a Terra das Cerejas, rezendo. Durante dois dias acompanhamos e registramos a experiência. Na primeira manhã, depois de uma viagem de comboio desde o Porto, o grupo saiu na estação de Caldas de Aregos e fez a travessia numa barca para a margem de Aregos. Mesmo cansados depois de uma longa viagem de avião e comboio, aproveitaram e começaram a sua experiência em Rezende. Seguiram até ao centro da vila de Rezende, onde, como a hora já era propícia, almoçaram um tradicional lânio assado e deliciaram-se com as cavagas de Rezende como sobremesa. Depois de uns passeios pelo centro, a conhecer os principais edifícios e uma visita ao posto de turismo para perceber todos os sítios a descobrir, começou a aventura da descoberta. Por uma questão de proximidade, o primeiro monumento a ser visitado foi o Mosteiro de Cárcara. Fascinados com a sua arquitetura e o seu porto, que lhe dá um certo ar de castelo, ficaram ainda mais empolgados quando lhes disseram que ali ocorreu um milagre ao curarem o primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques. Depois de um passeio pela zona envolvente, umas fotografias à sombra das árvores do Parque do Carvalhal seguiram até Felgueiras, para um pouco mais histórico, desta vez pré-histórica. Após a contemplação do conjunto megalítico, com especial destaque para o Dólman 1, de São Cristóvão, seguiram até ao Miradouro, onde, extasiados, tiraram um momento para contemplar e refletir todo o horizonte que a sua vista alcançava. A Ponte da Penchorra, e a sua arquitetura tão peculiar, foi o local que se seguiu na visita. Quis o acaso que os pastores passassem com os seus animais a atravessar a ponte e o espanto dos turistas tão habituados à vida cidadina e nada ao contacto tão direto com os animais, foi notório, culminando num entusiasmo em que todos queriam registar o momento, com fotografias e vídeos. O percurso continuou até às cascatas dos Moinhos, em São Cipriano. O tempo não deu para bem-nos, mas deu para estarem um pouco a apreciar as águas do Cabrum a correrem no seu leito, formando quedas de água, que dão uma aura mística e bela ao local. Ainda no Cabrum, mas na Ponta Lagariça, foi oferecida uma merenda tradicional, com pão acabado de cozer, e os turistas tiveram direito a uma breve visita ao Moinho, que lá se encontra, para perceberem um pouco mais a tradição da confecção do mesmo. E, apesar do dia já ir longo, houve ainda tempo para uma subida ao Ponte de São João. Se a rocha, por si só, chamou a atenção pela forma como se equilibra apenas uma pequena parte, o pôr do sol, a partir do seu miradouro, foi o ponto final para que os turistas se rendessem às terras resendentes, se é que já não estavam. Após voltarem ao hotel e se deliciarem com um belo repasto, ainda houve tempo para um café na Marina de Arecos, antes de irem descansar para outro longo dia que os esperava. Na manhã seguinte, o grupo partiu cedo até São Martim de Mouros. Depois de mais uma vez ficarem encantados com a Igreja Românica, com as suas pinturas e altar, seguiu-se um passeio pelo Centro Histórico, onde avistaram alguns vestígios da grandiosidade da vila em outras eras. Óbvio que não podiam sair de São Martim sem ter uma vista abrangente da sua vila e a redós, no nicho da Imaculada Conceição. O não conseguirem parar de ir a fotografias para publicar nas redes sociais é sinal de gostarem do que viram. Seguiu-se uma ida até Barrô, para visitarem a terceira igreja inserida na Rota do Românico. Toda a igreja em si os encantou, mas o que a Pitela representar um músico foi o que lhes mais chamou a atenção. Amanhã terminou em Porto de Rei, com direito a um almoço de peixe e descabeixo. Estando tão perto do rio, o prato escolhido não poderia ser outra coisa. Fim do almoço, o programa foi passear de barco pelo Douro. Depois de contemplar o rio, de várias vertentes da Resende, foi a vez de contemplar o conselho através do rio. E a experiência foi única. Depois de um passeio, para retemprar forças, chegou a hora de meter mãos à obra. Sendo o Resende terra de cereja, e sendo este fruto uma das suas principais fontes de rendimento, não se poderia sair daqui a ser uma experiência com cerejas. O grupo está neste momento a participar numa apanha da cereja, e é para lá que vamos agora entrar em direto. Estamos num dos cerejais da Ser Mouros, em que após uma breve explicação da forma mais correta de como se apanhar a cereja, os nossos turistas meteram mãos à obra. Vamos falar com alguns para ver o que estão a achar da experiência. É verdade, já estamos no local onde os nossos jovens alunos estão a experimentar, muitos pela primeira vez, a apanha da cereja. Vamos proceder a algumas questões, alguns deles. Boa tarde, como é que se chama? Boa tarde, chama-me Diana. E o que é que está a achar desta experiência da apanha da cereja? É uma experiência divertida, nova, e também estar assim num campo tão grande, a apanhar cerejas, faz bem. Então, suponho que ainda não tinha feito esta experiência. É, fiz uma vez, só que não me lembro muito bem. Como é que se chama? Lara. Muito bem. E o que é que mais adora na cereja de Reza? O sabor. Mas também aprecia a textura e a cor? Sim. Muito obrigado. E em relação aos locais que visitou, qual é o seu favorito? Rezende. Muito bem. A apanha da cereja está a ser uma experiência única? Sim, acho que sim. Acho que é uma experiência única. É adorável. Muito obrigado. Já tinha provado cereja? Já, mas nunca as rezem. De facto, elas são magníficas. O que é que as distingue das outras? É a cor e o sabor. De todos os sítios para onde passou durante esta estadia de dois dias, qual foi o seu favorito e porquê? O meu favorito foi quando estivemos em Porto Rei. Porquê? Era um bocado relaxante. Onde descansamos, paramos para descansar, até fomos à água e gostei bastante. E da travessia da Barca de Aregos, também gostou? Sim, adorei. Foi muito fantástico. E no Mosteiro de Cárcara, qual foi o aspecto do Mosteiro que mais lhe interessou? Interessou uma pele do sardão no cima do Mosteiro. E a este testemunho destes jovens alunos que experimentaram durante dois dias esta estadia aqui em Rezende, quanto a si, caro telespetador, basta-me relembrar-lhe que este ano o município de Rezende promove a Festa da Cereja em duas versões diferentes. A primeira, para quem puder visitar este belo conselho, a venda física será aos fins de semana e aos feriados, entre os dias 29 de maio e 21 de julho, no Largo da Feira. Por outro lado, caso não possa visitar este conselho, a venda online irá proceder-se através do site dot.pt, repito, dot.pt, entre os dias 21 de maio e 21 de julho. Aproveite e venha apreciar este belo ouro vermelho. Bruna Oliveira, de Indireto de Rezende. Façam como nós, visite a Rezende! Verdadinha, nasce doce e vermelhinha, desde o canto absoluto do ouro. Rezende, acorda cedo, dando cor ao arborelo, há muito mais que o ouro e a nossa este tesouro. Dirigo o inverno frio, chuvei sol bem temperado, mas aqui é menos dia. E o solo bem temperado... ... ... ... ... ... ...